Empresas comprometidas com os direitos e o bem-estar dos trabalhadores que vão atuar durante a Copa do Mundo. Essa é a ideia de um acordo que vem sendo firmado entre empresários e governo. E hoje um encontro serviu para discutir os principais pontos desse compromisso. Participaram do seminário empregadores, trabalhadores e representantes do governo indicados para integrar os comitês de acompanhamento do compromisso nacional. Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o compromisso tem como objetivo aperfeiçoar as condições de trabalho nas áreas de hotelaria e alimentação durante a Copa do Mundo. Segundo estimativas do governo federal, esses setores empregam mais de um milhão de pessoas nas 12 cidades sede do torneio. Entre as obrigações assumidas pelas empresas que firmaram o compromisso estão promover a segurança e a saúde no trabalho, estimular a oferta de cursos de capacitação e combater a prática de trabalho forçado, de trabalho infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A adesão das empresas ao acordo é voluntária e o documento vale até o dia 31 de agosto. Pelo menos 1.600 estabelecimentos já anunciaram que vão participar do compromisso nacional. Nós não queremos um trabalhador na Copa trabalhando sem registro, nós não queremos um trabalhador trabalhando na economia informal, nós queremos tudo formalizado com o máximo respeito, assim como nós não queremos a exploração sexual das crianças, o turismo sexual, a exploração das mulheres. Esse é um cuidado que o governo está tomando. ... ... ... Obrigado.